Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Santos, eu sou pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Sou professor do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE e do Programa de Pós-Graduação em Computação Científica da Unifesp. Este seminário é sobre escrita científica. Obrigado por estarem aqui, de alguma forma, acompanhando esse seminário, seja em vídeo, seja em uma aula que eu estou usando em um trecho do vídeo em aula. É um prazer tê-los e eu diria fiquem à vontade, podem interagir comigo, mas eu acho que nesse esquema do vídeo vai ser um pouco difícil, mas eu deixo as portas abertas dos meus contatos por e-mail, quem quiser me contactar depois, por favor, fique à vontade. Eu vou deixar o meu e-mail com o responsável pelo seminário no link da descrição do vídeo. Eu gosto muito dessa pirâmide do Glacier, sobre as taxas de retenção dos estudos, dos estudantes, para diferentes formas de dar aula. E ensinar aos outros acaba sendo a forma que mais favorece o aprendizado. Então, eu fico feliz de poder falar sobre escrita científica para vocês, até porque isso ajuda a mim mesmo, a eu melhorar a minha escrita e eu estimulo que vocês, após praticarem, terem uma segurança, também façam isso. Difundam conhecimento, ajudem a espalhar essa boa ideia. Esse seminário é baseado em duas bases, uma delas é o seminário do professor Pete Carr, muito bom, sugiro que vocês vejam o original, não o genérico, também o genérico, vamos colocar assim. Esse está em inglês, mas temos também o seminário do professor Alejandro, que está em português e é excelente também. São dois pesquisadores que eu admiro e dois materiais que eu usei como base para o que eu vou falar aqui para vocês. Vamos lá, primeiro algumas considerações que eu acho importantes aqui nesse início. Eu não sou um pesquisador super produtivo, eu acho que é muito importante pontuar isso aqui. Então, o que eu vou falar não é o jeito que... Bem, vamos colocar dessa forma. Para ser um super produtivo, eu não sei se do jeito que eu faço é o correto. Eu faço dessa forma e não funciona para eu ser super produtivo. É o que eu posso dizer, mas eu sou produtivo. Acho que isso é importante. Eu vou mostrar a melhor abordagem de todas? Eu não posso dizer que sim. Eu posso dizer que é uma boa abordagem e que ela funciona no meu caso, e para diversos colaboradores e para diversos estudantes que aprenderam, de certa forma, isso comigo e hoje se dão bem com essa abordagem. O jeito que eu vou falar é apropriado para todas as áreas? Eu não posso dizer que sim. Eu não conheço o jeito de fazer de todas as áreas, mas em computação, em física e na área ambiental, acho que isso funciona bem. E se funciona, funciona. Eu sou um exemplo que funciona. E tem outros, espero que funcionem também para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Como eu devo começar a escrever o meu artigo científico? Mas, primeiro, eu acredito que se você chega ao ponto de começar a escrever um artigo, é porque antes, previamente, você teve um projeto de pesquisa. E é muito importante ter um bom projeto para ter um bom artigo. Tá bom? Então, o que é que um projeto vai trazer para você? Vai delimitar a área de pesquisa, a linha de pesquisa, os objetivos, as perguntas científicas, as hipóteses da pesquisa. E isso tudo vocês vão usar na hora de escrever os artigos. Então, eu não vou falar sobre a parte de projetos aqui, isso é um outro seminário. Vamos usar os artigos. A minha esposa é jornalista, então, ela gosta muito desse tipo de estrutura. Quando vocês forem pensar em comunicar algo para alguém, eu acho que essas perguntas são indispensáveis, né? Quem, para quem, quem vai escrever o artigo e quem vai ler esse artigo? São duas perguntas relacionadas ao quem. O que vai ser escrito? Onde, no sentido de qual ferramenta, quando, uma estrutura de prazos, por que você está escrevendo, essa pergunta é muito importante, e como você fará. Então, vamos pensar um pouco aqui. Quem? Você e seus coautores. Vocês vão escrever. Normalmente, um pesquisador lidera o artigo, ele não necessariamente é o primeiro autor. Aí tem uma outra polêmica que eu também não vou entrar. E o leitor vai ser o leitor que tem interesse na sua área. Talvez um leitor mais genérico, mas que tem interesse em alguma parte específica do seu trabalho. Então, acho que você também deve pensar nele. Como? Eu sugiro usar LaTeX. É uma linguagem, de certa forma, muito apropriada. E acho que vale a pena parar e estudar um pouco e ter esse aprendizado para o resto da vida. onde, como ferramenta, sugiro usar o Overleaf. É um editor, é um Google Doc em LaTeX, que vocês podem usar online para edição colaborativa. Quando? Quando começar a escrever esse artigo? Eu sugiro que seja imediatamente após o seu resultado mais simples, mais inicial possível. Teve um resultado? Começa a escrever. Ele é muito simples? Tudo bem. Você escreve um artigo muito simples. E depois você vai melhorando ele. Quando estiver em um bom nível, você submete. E aí você tem que ver o seu prazo de acordo com a sua realidade. Se você tem uma defesa, se você precisa submeter o artigo para defender, ou ter o artigo aceito ou publicado para defesa. Tudo isso é caso a caso. Que língua escolher? Isso vai depender de muita coisa. A minha sugestão é escrever em inglês. Mesmo se o seu inglês não tiver um bom nível ainda. Ele deve chegar a um bom nível um dia. Eu realmente sugiro isso. Mas você pode escrever em um nível mediano. E pesquisadores mais experientes podem revisar. Ou vocês podem usar serviços de revisão. Ou mesmo pagar por um serviço assim. Tá bom? Ok. Um último comentário. Que aí vai na parte do porquê. Vocês devem publicar, devem escrever o artigo. Porque vocês são cientistas. E a última parte do método científico é a publicação. É tornar os resultados públicos para que eles possam ser contestáveis. Então, se vocês viram também a metodologia científica. Vocês sabem da importância de tornar os resultados públicos. Vamos lá. Muitas preliminares, né? Antes da gente ir direto à escrita. Mas elas são muito importantes. Para qual jornal? Para onde mandar o seu artigo? Há vários critérios. Qual escape? Se é open access ou não? Se você tem como bancar o open access ou não? Qual o fator de impacto da revista? Tudo isso é importante. Você deve considerar. E é interessante olhar isso antes de escrever o artigo. Em alguns casos. Também varia muito. Mas eu gosto de olhar antes. Para pegar o template latec da revista. E já começar a escrever na formatação bonitinha. Para entender o jeito de escrita. Como é. Se não segue uma escrita padrão. Como é essa escrita? Eu acho que naturalmente você vai escolher um jornal que você lê. E que você vai citar. Que você... Eu li vários artigos dessa revista. Eu cito esses artigos. Então é natural que essa revista seja a minha escolha. Para onde enviar esse meu artigo. Eu acho que é um ciclo positivo nesse caso. Vamos lá. Como eu devo começar? Pela introdução. É a primeira parte do artigo que você vai ler. Não. Fortemente sugiro não começar pela introdução. Vários motivos para isso. É algo mais difícil de escrever. Vocês podem se perder no meio do caminho. Eu sugiro começar por algo que é prazeroso. E que você vai dominar muito bem. Que são os seus resultados. Começa por ali. Apresenta os resultados. Descreve. Analise os elementos. Figuras. Tabelas. Fluxogramas. Algum jeito de mostrar aquilo de uma maneira interessante. Mapas. Tá bom? Tenham cuidado com as legendas. Coloquem elas de forma suficientemente clara. Mas não maior do que o próprio texto. É importante dosar isso. E provavelmente na seção de resultados. Você não trará referências. Mas acho que não é uma proibição. Se acontecer. Ok. E comece a criar sua lista de referências. Podem usar um gerenciador. Ou abrir um arquivo em separado. E ir colocando ali. Tá bom? Se você estiver fazendo em LaTeX. Tem o .bib. Vocês podem organizar através disso. E escrevam. Escreveram os resultados. Continuem. Mantenham a calma. E mantenham a escrita. Vamos lá. Segunda parte. Materiais e métodos. Então vocês escreveram resultados. Aí vamos subir um pouquinho. Vamos chegar a materiais e métodos. Que quem é desenvolvedor de metodologias. Como acho que é mais a minha área. Eu sou muito mais do método do que da aplicação. Vai se sentir mais a vontade em escrever materiais e métodos. Logo após os resultados. Então comentem sobre a área de estudo. Sobre as bases de dados. Sobre os métodos. Aqui é importante trazer referências. Você não precisa explicar todo o método ali. Imaginando que vocês estão usando o método já consagrado. Apresenta brevemente ali. Para ter um artigo autocontido. Mas usa as referências para quem quiser detalhes. E apresenta o experimento. Acho que tabelas que sumarizam o que está acontecendo. E fluxogramas são muito bem vindos aqui. É importante vocês colocarem detalhes o suficiente. Para permitir a reprodutibilidade do seu experimento. Mas não tantos detalhes técnicos. Eu usei a função tal da biblioteca tal. Escrita na linguagem tal. Acho que isso talvez seja excesso. Aí você vai escrever uma versão. Vai ver como os artigos dessa revista costumam fazer. Como o seu orientador gosta. Tudo isso é importante. E deixam uma recomendação forte. De tentar deixar os dados e códigos. Ambos e completamente livres. A disposição dos revisores. Se eles quiserem verificar alguma coisa. E a disposição dos leitores. Inclusive isso ajuda a trazer citações ao artigo. Eu acho que isso é muito, 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 muito importante. E finalmente vamos às conclusões. Então repare que em tradução eu nem falei ainda. Resultados. Sobe para materiais e métodos. Desce. De novo. Passa os resultados. E vamos para as conclusões. Primeiro parágrafo das conclusões. Deixe em aberto. Não vamos ver ele ainda não. Segundo. Quais são os principais resultados que você obteve? Sumariza eles. Não seja repetitivo. Algumas pessoas, algumas revistas não gostam dessa estrutura. O meu gosto pessoal. Das revistas que eu costumo revisar artigos. E submeter. E ler. Funciona. Ressaltem as limitações do trabalho. Sejam honestos. E falam. Olha, eu consigo chegar até aqui. Mas não consigo ir além por causa disso, disso, disso. E sei que as minhas limitações são essas, essas e essas. E apresentem perspectivas. Que possivelmente vão estar ligadas às limitações. A ideia de superar essas limitações usando uma nova abordagem. E nas conclusões, normalmente, não aparece nada novo. Nada que... Quando a gente apresenta os principais resultados. Eu acho que não cabe falar de um resultado que não foi discutido previamente. É importante manter essa separação. Vamos lá. Então, como é que eu devo começar a escrever o meu artigo? Vocês já começaram, né? Já escreveram boa parte do artigo. Talvez metade ou mais até do artigo. Então, olha só. Nem doeu tanto, né? Como eu devo continuar? Agora, vamos finalmente para a introdução. Eu gosto muito dessa estrutura como uma pirâmide invertida. Você começa fazendo um afago no seu leitor. Contando o que todo mundo sabe. Deixando ele confortável. Criando um elo de confiança com ele. Aqui, utilize referências clássicas. Mesmo que sejam antigas. Ok. Segundo parágrafo. O que não está claro ainda. Então, comece a plantar as sementes do que você vai apresentar no artigo. E acho que aqui, referências atuais são fundamentais. E os papers novos e muito citados. Então, é importante você trazê-los aqui. E, finalmente, este trabalho faz blá, blá, blá. Deixar claro o que você faz. Qual é a sua contribuição. Fizemos isso. Pronto. Já no terceiro parágrafo. Claro, vocês podem quebrar essa primeira parte em mais de um parágrafo. E a segunda também. Depois, vocês podem falar sobre a literatura. Quem faz coisas semelhantes. E aí, sempre destacando. Por que o seu é diferente. Você não precisa depreciar o trabalho do outro. Para favorecer o seu trabalho. Então, saiba equilibrar isso. Talvez vocês tenham interesse em colocar isso em uma outra sessão. Vocês falaram tanto e tão bem que caiba. Uma sessão exclusiva para a literatura. E, finalmente, falar sobre a estrutura do artigo. Este artigo está assim organizado. Sugiro fazerem isso. Se vocês não seguirem o jeitão trivial. O jeitão de sempre. Tá bom? Agora, a gente pode voltar para as conclusões. E ver aquele primeiro parágrafo que ficou em aberto. Quando vocês falaram na introdução. Este trabalho faz blá, blá, blá. Nas conclusões, vocês podem começar dizendo. Que realmente fizeram. Que deu certo. Que vocês tinham um objetivo. E chegaram a esse objetivo. Ok. Então, vocês podem, talvez, inserir ainda. Inserir ainda. Uma sessão de fundamentação teórica. Revisão da literatura. Como eu comentei. Separar resultados de discussão. Tudo isso é possível. Depende do seu jeito. Depende do artigo. E, enfim, referências. Ver se está tudo certo. Se tudo que foi chamado apareceu no texto. Se tudo que apareceu no texto foi chamado. Se as referências estão completas. Claro. E, alguns elementos finais. E, alguns elementos finais. Título. Resumo. E, pensem o seguinte. Eu tinha um... Tem um... Tinha. Nem sei como falar isso. Um professor na graduação falava o seguinte. A maioria das pessoas vai ler apenas o título do seu trabalho. Se elas gostarem do título, elas vão ler o resumo. Se elas gostarem do resumo, elas vão ler o seu texto. Provavelmente começando pelas conclusões. Então, caprichem no título. Vocês têm que ter um título chamativo. Particularmente, eu gosto de títulos ou muito pequenos ou muito longos. E, talvez, um título engraçadinho, provocativo. Depende do seu jeitão. Pensem nisso. E, como eu devo finalizar, então, agora? Sugiro não fazer nada. Solução trivial. Deixe o texto parado um tempo. Esse tempo pode ser na escala de dias ou de semanas. Meses, eu acho que não faz sentido. E, depois, vocês vão voltar e não vão estar mais enjoados. E, o cérebro vai estar fresco bastante para olhar com atenção cada linha do seu artigo. Então, leia ele inteiramente. Agora, você pode até melhorar ou agora preparar o resumo. E, uma sugestão extra, isso eu uso muito em dissertações e teses com os meus alunos. Antes de fechar o texto, cria uma apresentação de slides, testa e vê, nossa, faltou eu falar isso. Ou, olha que jeito legal de eu falar isso. E aí, você volta ao texto. Isso costuma ajudar. E, aí, tem um ciclo, espero que não seja um loop infinito, de mandar para os coautores. E, os coautores vão ver se o nome dele está lá, ele tem que concordar com tudo que aparece ali. Então, gerenciem essa questão. Ok. Você chegou a um resultado que você achou bonito? O PayPage está bonito? Você está feliz? Está orgulhoso do que você fez? Por que as pessoas deveriam citar esse artigo? Você citaria se fosse um artigo de outra pessoa e você estivesse lendo? Acho que são perguntas muito importantes aqui. E eu espero que as respostas sejam sim para todas elas. Se não for, você tenta voltar e arrumar para que seja. Ainda, nas fases finais, pré-prints, eu acho muito bom você deixar o artigo público já, sem a formatação da revista, um texto corrido, nesses repositórios, como Archive, Mediachive. E mandar para algumas pessoas que conhecem a literatura, para amigos. Dá uma olhada aqui nesse brand new paper. Vê o que eles acham. De repente, aparecem sugestões muito interessantes. Vocês conseguem fazer um experimento a mais, a pessoa pode até entrar como coautora. Acho isso muito saudável, já aconteceu comigo e foi muito, muito bom. Divulguem o pré-print, divulguem a sua pesquisa. E antes de submeter para o jornal, o journal, capriche na carta de apresentação e nos highlights. Acho que vale muito a pena. Facilita a vida do editor e dos revisores. Pensem que o seu futuro depende deles. Não, estou exagerando, mas o futuro do paper pode depender. Pensem nisso. E mantenham o seu pré-print atualizado. Respeitando a política editorial do jornal. Sobre o processo de revisão. Não vou discutir aqui sobre se revisão por pares é uma boa forma. É outra conversa. E essa resposta definitivamente não é fácil. Mas, tente revisar um paper já publicado como exercício. Acho que isso vale muito. E depois, tenta revisar você mesmo o seu artigo. Se você fosse um revisor e não você mesmo. Se eu não fosse eu. Como eu leria esse artigo? Ok, chegou a revisão. Respira. Respira duas vezes, no caso do revisor 2. E seja paciente. Nada melhor aqui do que uma boa noite de sono. Dorme. Amanhã vocês olham de novo a revisão e aí pensam a respeito. Quando fizerem a carta aos revisores, agradeçam ao tempo e aos comentários deles. Vocês vão estar do outro lado também, muitas vezes. E quando vocês revisarem, revisem com atenção. E quando vocês forem responder, respondam agradecendo a atenção que essa pessoa teve com o seu texto. Explique tudo. Mesmo que você não tenha concordado com o comentário, você tem que falar sobre ele. Você não vai ignorá-lo e seguir para o próximo. Você tem que dizer, olha, eu discordo, por isso, isso, isso. Ok. Muitas vezes a carta fica maior do que o próprio artigo, tá? Não, não se assustem. Então, olha aqui. A caminhada até o paper ser aceito é longa. É quase como uma defesa. E defesa significa que os outros atacam, né? Você defende. Muito cuidado com o revisor número 2. Essa é uma piada interna da comunidade. Mas, normalmente, o revisor 1 é bastante simpático. O revisor 2 não gosta do seu artigo. E se chega no 3, ele é mais ou menos. O caminho pode ser longo entre a submissão e o aceite. Inclusive, isso pode interferir na sua escolha da revista. Ver qual é o prazo médio de análise daqueles artigos. Nem sempre uma única rodada de revisão é suficiente. Podem ter duas, três, até mais. Eu vou deixar aqui um link para um vídeo que é muito engraçado. Mas, não é muito apropriado aqui para o horário. Vejam lá. Ok. Vamos lá. Como que vocês podem produzir um paper de alto impacto? Bem, se vocês estão em um projeto de alto impacto com um time de alto nível. Provavelmente, vocês vão poder ter um paper de alto impacto. Então, é natural. Você pode ter um paper do nada muito bom. Mas, é mais comum você ter essa sequência. Um bom projeto com um bom time vai dar um bom artigo. Seguir as boas práticas de escrita como essas. Ser dedicado à divulgação desse paper. Porque isso vai atrair citações. Vai aumentar o impacto. Jornais de alto fator de impacto. Com open access. Deixando códigos e dados livres. E vou usar a palavra aproveitar. Mas, com todo respeito. Esses temas quentes do momento. Por exemplo. Eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2021. Ainda é, e acho que por algum tempo vai ser, importante falar de covid. Então, é um tema que se você tem algum método que pode ser útil. Faça. Chama a gente que entende sobre epidemiologia para ser coautor e revisar também. Mas, faça trabalhos nessa linha. E o que é que levaria você a citar um paper? Tentar trazer isso. Comencei sobre isso. Tentar ser um revisor desse artigo. E tentar fazer artigos de revisão. As duas coisas são interessantes. E sobre ser revisor do próprio artigo. Eu falei anteriormente. Aqui a ideia é escrever um artigo de revisão. Artigos de revisão trazem muitas situações. Dão bastante trabalho. Revisão sistemática e tudo mais. Mas, pensem sobre isso também. E? O paper for aceito? Oh, que bom. Como é que a gente comemora? A gente comemora produzindo um novo. E ainda melhor do que o... Do que isto. Tá bom? Por exemplo... Por exemplo, não. Desculpa. A construção foi errada. Me animei. Depois de ter o artigo aceito para a revista. Por que vocês não pensam em uma derivação para uma excelente conferência? Uma análise adicional. E você cita o seu trabalho. Fala sobre aquele. E tem um produto novo. Para uma conferência. Acho que é um... Um jeitão que funciona muito bem. Considerações finais. Uma consideração final. Para escrever melhor, você precisa ler mais. Quanto mais você ler, mais você vai escrever e melhor você vai escrever. Tá bom? Essas são as minhas considerações finais. 26 minutos. Está ótimo. Tá bom? Era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.